A gente vem cá. A gente fala, não é? A pegadinha do malandro. Eu estava aqui fazendo um raciocínio, um exercício. Acho que você foi o pai das pegadinhas no Brasil. Você foi o cara que solidificou esse formato que hoje está em todas as televisões. Eu, quando entrei nas pegadinhas, já existia a pegadinha do Silvio Santos e a pegadinha do Faustão. E quando eu peguei esse nicho, que foi por acaso, quer dizer, por acaso... Mas era videocassetada do Faustão. Não, o Faustão tinha a videocassetada e também eu acho que ele tinha umas pegadinhas. Só que eu fui para a frente da câmera, eu fazia eu as pegadinhas, né? Eu me disfarçava, eu me vestia de mendigo, eu me vestia de policial, eu me vestia, enfim. Eu mesmo fazia o personagem e aí as pegadinhas explodiram e ficou esse marco, né? Na internet, todo mundo manda, quando quer pegar alguém, outro dia fizeram uma... a pessoa recebia um negócio de noiva, de anel. Aí a menina ficava toda feliz, porque quando abria, pensando que o cara é lá da... Quando abria, estava a minha cara, rá, pegadinha no malandro. Então, isso virou um clássico, né? Então, pegadinha no malandro, as pessoas, quando me olham, brincam, pegadinha no malandro. E eu estou andando na rua, me apronto, pegadinha no malandro. No meu show, eles fazem pegadinha no malandro. Então, virou um... Você falou no teu show, para quem está desconectado, não é? O Sérgio Malandro não está só no multishow. Ele está fazendo shows maravilhosos, um atrás dos outros, casas lotadas, no Brasil, fora do Brasil. Nossa, o teu show é um sucesso, cara. Que bacana! O meu show, eu conto todas as minhas histórias, tipo um stand-up comedy, que é um stand-up comedy. Só que eu conto as minhas histórias. Eu conto histórias minhas com os artistas, eu conto histórias minhas com as minhas ex-mulheres, com a minha namorada atual, eu conto histórias minhas dos meus filhos, que moram lá fora, o meu filho que mora na Inglaterra. Você botaria apelido nas tuas namoradas? Você sempre pôs apelido nas tuas namoradas. Não, eu tenho maneira de botar apelido. Por exemplo, essa minha última namorada, papapá, eu estava transando com ela, né, Maurício? Aí, tem que ter criatividade, o relacionamento tem que ter criatividade para você segurar o teu amor para você. Então, eu crio as coisas, eu estou lá, vai, dieta, vai, dieta. Dieta, por que dieta? Porque eu vou te c*** de três horas. Você tem que ter criatividade. Você tem que ter criatividade para você manter o relacionamento. Por exemplo, olha aqui, Maurício, a nossa vida é muito louca, porque a gente, a vida da pessoa que está em casa, fala assim, mas será que isso é verdade? É verdade. Por exemplo, eu tive uma mulher, quando eu conheci, ela falou assim, eu só transo com você se for de chapéu de hélice, sabe aquele meu chapéuzinho de hélice? Uma fantasia dela. Teu chapéu, você de chapéu. Aquele meu chapéuzinho de hélice. Aí, o que eu faço, Maurício? Eu vou e faço o que a mulher manda. Aí, eu botei meu chapéu de hélice, vim peladão e comecei. Ai, 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 p*********, ela falou, chá, p*********, vem, pegadeiro malandro. Aí, vem a brincadeira. Porque aí, a coisa fica, entendeu? A coisa fica tranquila. Você tem que levar as coisas na brincadeira. Ai, pegadeiro malandro. Então, já descontraiu, bicho, entendeu? Porque você não pode levar o relacionamento, é, é, pá, 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 você tem que ser criativo. Se a mulher quer que você viste de Batman, tu vai de Batman. Eu já botei várias roupas, bicho. Até de presidiário. Falei, quero transar presidiário. Lá vim eu de presidiário. Agora, você já caiu em alguma pegadinha? Você? Várias, várias, cara. Por exemplo, não posso acreditar. Silvio Santos me pegou, o Silvio Santos tem uma classe, que você pode até mostrar no teu programa, que tá no YouTube. O Silvio Santos me pegou, a minha mulher, Tita, a mãe dos meus outros filhos, que é a Stephanie e o Edgar, me levou numa casa de televisão, como se ela fosse comprar a televisão. Aí eu falei, pô, você vai comprar a televisão aqui agora, não quero ver, porque tem uma televisão moderna que saiu, aí eu tô lá na loja de televisão, que um pouquinho entra em todas aquelas televisões. Plantão, plantão, plantão. Aí entra um cara falando, acaba de sofrer um acidente, o artista, apresentador, Sérgio Malandro, e tá muito mal. Eu olhei e falei, o que? Eu? Aí falei, vou ligar pra minha mãe, porque eu falei, minha mãe vai ter um infarto, imagina. Aí comecei a pegar o telefone, porra, tentando ligar pra minha mãe, cara, e o cara falando, a caboclinho, voltamos a qualquer momento. Aí eu ligando, tentando ligar pra minha mãe, ligando e tal, bababá, caboclinho, voltou o cara, em todas as televisões, atenção, atenção, infelizmente, o artista não suportou e veio a falecer, ah, meu irmão, aí eu falei, porra, isso é minha mãe, vai morrer. Aí eu paro, que nem um babaca, né, alô, mãe, isso aí que tá saindo na televisão, é tudo mentira, minha mãe não sei entender nada, o que você tá falando? Eu não morri, não. Aí eu fiquei na dúvida, porque tem uma hora que você dá uma dúvida, será que eu morri? Isso aqui que é o bagulho, sacou? Porque eu não tava entendendo. Aí, de repente, saiu a Tita, aí saiu os caras da produção, do Silvio Santos, e eu caí direitinho nessa história. Agora volta a informar sobre o grave acidente ocorrido hoje na marginal do Tietê em São Paulo. E nós lamentamos informar que o apresentador de programas infantis do SBT, Sérgio Malandro, acaba de falecer na Santa Casa de São Paulo. Mas o senhor ainda vai acontecer no momento com outras informações. Fica calmo, calmo, cara. Fica calmo. Aí, secretária. Alô? Fala que tá tudo bem. Aí, minha mãe, secretária, acabou. Fala. O Aqui agora volta a informar em edição extraordinária sobre o acidente com o apresentador Sérgio Malandro. O programa Toma Tudo Brunheiro? Toma Tudo Brunheiro! Essas pegadinhas não tem risco não de matar alguém do coração? Você pode me matar do coração. Essas pegadinhas, tem pegadinhas que são, às vezes, de mau gosto, né, cara? Tem um limite. Tem um limite. Tem um limite. Mas naquela época que eu fazia as pegadinhas, era muita guerra de audiência, sacou? Então, a gente fazia umas coisas meio, 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 que eu não faria hoje em dia. Mas a gente fazia, quando eu fiquei primeiro lugar de audiência, que você vê, foi uma coisa tão louca. Eu tava na CNT Gazeta. Era na TV Gazeta, eu me lembro disso, em quase anos 2000, 1999. 1999. O Sérgio Malandro entrou na TV Gazeta de São Paulo e deu mais audiência do que todas as emissoras. 19 pontos de audiência. Especialmente em cima da Globo, que é a emissora líder. Deu 19 pontos de audiência, saiu na Veja, saiu tudo que é lugar, tudo documentado. Aí, Maurício, eu tava lá na... Eu fazia um programa de quatro às oito, que era da onde? Que era um horário comprado pra CNT Gazeta. Aí, na parte da noite, o Eves Sobral, que tinha um programa, ele não tinha pago o horário. Aí os caras falaram, o que vai botar, o que vai botar, o que vai botar? Eu tô ouvindo ali a parada. Eu tô ali de tarde, eu tô ouvindo a parada ali. O que vai botar, meu irmão? Eu vou ter que botar alguma coisa. Aí eu ouvi, diz a ele o seguinte, se quiser, eu entro aqui ao vivo. Eu tenho aqui minhas pegadinhas e tal, mas eu entro ao vivo. Aí a Maurícia, a vida, ela é perfeita, bicho. Foi a chance da minha vida, cara. Aí, pá, 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 o Sérgio Felipe, que era presidente da Gazeta, conversando, pipipi, bota o programa do Sérgio Malandro aí, no ar. Aí, bicho, daqui a pouquinho, um ponto, dois pontos. Aí, pegadinha, pipipi, três pontos, um estúdio pequenininho, assim, com três malandrinhas aqui. Mas, daqui a pouquinho, aí o Zé Carlos Martinez, que era vivo, que era o dono da CNT, ele estava lá. Aí ele falou assim, meu Deus, está dando cinco. Liga para Curitiba. Curitiba, esse bote está certo? Está certo? Foi para sete? Foi para oito? Aí eu comecei a ficar maluco, meu irmão, comecei a quebrar os negócios. Quebrou o cenário inteiro. Quebrou o cenário inteiro. bababá, jogou de videocassete e tal. Resumo da história, porque história é boa, história é curta. Fomos para 19 pontos de audiência. 19 pontos. Na Globo estava o Carlinho Brown, que agora eu vou confessar uma coisa para o Carlinho Brown. Carlinho Brown, agora você vai entender por que eu sempre, quando te encontro no aeroporto, eu te abraço, eu te beijo. Eu sempre encontro o Carlinho, várias vezes, eu falo, Carlinho, eu te amo, você não sabe a importância que você teve na minha vida. Ele falou assim, eu também te amo. Só que ele não sabe que era ele que estava, ele estava no África, África, não sei o que, não sei o que lá. E a gente, 19 pontos. Aí na semana do primeiro lugar de audiência, eu assinei um contrato com a Gazeta, um contrato ótimo, lá com o Sérgio Felipe. E a CNT se dirigou na Gazeta. E aí eu fiquei na Gazeta mais uns três anos, fazendo Casa dos Desesperados, eu criei a Casa dos Desesperados, que era uma mistura de Big Brother com, ele era louco, não é, bicho? Louco, a gente fazia tudo pela audiência. Você continua louco, não vai, Sérgio. Mas hoje em dia, é claro que a televisão mudou, entendeu? Tudo mudou. É, naquela época a gente fazia mesmo, a gente concorria brabo com o Gugu, que tinha o Viva Noite. Então era aquela competição tudo ao vivo, bicho. Então a gente via, e a gente não fazia feio, a gente fazia bonito, era 14 pontos, era 13 pontos, era 12 pontos. E atenção, agora eu vou mostrar para vocês como o Sérgio Malandro quase me matou do coração. Juro por Deus, eu fiquei desesperado. E eu confesso que revendo, quando eu falo, no meio da gravação, que eu falo assim, mas não para de gravar, mas não para de gravar, foi o espírito de jornalismo que bateu em mim, mas depois eu fiquei até arrependido. Porque tu queria filmar a minha morte, pô. Lógico. Tá morrendo. E arrebentar a minha audiência, cara. Vamos mostrar isso? Mostra, mostra. Foi em 1999, 2000, 2001. Era um programa que se chamava Manhã Mulher, pela própria Band, Manhã Mulher, nós tínhamos uma casa que supostamente era a casa do apresentador. Daniel Borck era o meu parceiro aqui, fazia o papel de mordomo, tinha comida. Eu acho, sabe o quê? Que esse Manhã Mulher foi os primórdios do reality show. Porque não existia essa palavra ainda, reality show. Era a casa do apresentador, onde eu abri o programa fazendo a barba, fazendo merchandising, tudo quanto é produto e tal. Aí tocava a campainha, o Daniel atendia, Jair Rodrigues, veio tomar o café da manhã, vamos entrar, tomava o café da manhã, Daniel ia para a cozinha. Era um reality show. Bem bacana, bem bacana. Mas não tinha essa expressão reality show. É. Deixa eu pegar o crédito para mim aqui, porque ninguém vai falar isso. Deixa eu ter que falar, porque ninguém vai falar. É verdade, bicho. É reality. Veja a minha experiência de quase morte. Morreu. Opa. Oi, o cara estava sentindo dor de cabeça. Vai, vai. Vai. Está se sentindo mal. Ele estava sentindo dor de cabeça. Aí, ó. O que que eu... Grava. Continua gravando aí, Grava. Continua gravando. Continua gravando. Chama uma ambulância. Peraí, peraí, peraí. Eu estava com dor de cabeça. Deixa, deixa, peraí. Peraí, peraí. O senhor pode chamar uma ambulância? Não, não, não. Eu sei o que é. Eu te falei. Ah, é? Dá uma mãozinha aqui, para salvar o Maurício. O que que você quer, velho? Ele tem problema de deficiência, é isso? Calma. Não, não, não. Falando. O que você quer que eu faça? Não, não, é só... Vamos fazer uma flexão. É, uma flexão. Senta, senta que é melhor. Vai, malandro. Isso, fala com ele. Malandro, vamos, malandro. Malandro. Volta. Puxa ele, ajuda ele. Vai, perna aí, gente. Aí. Só espera... Sozinho. 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 Esse é o tipo da pegadinha que não importa. É, porque essa é assustadora, não é? É. Tá bom, velho? Tá bom. Você acabou de cair na pegadinha do meu. Eu comecei a desconfiar. Que susto! Era sorrisal aquilo na boca? Era sorrisal na boca. É um truque. Você bota sorrisal, aí começa a espumar. Mas você começou a falar comigo e não espumava. Então, não... Você faz espumar a hora que você quer? Não, não, não. Eu comecei a falar, bababá, que um pouquinho eu fui. Na hora que o papapá, eu disfarçou bababá e botei aqui embaixo da língua. Aí o bagulho começa a sair espuma e ele começou a ficar desesperado. E o nosso falecido, Dino Santana, irmão do Delé Santana, que estava com a gente ali na pegadinha ali. Puxa, que saudade que havia essa pegadinha aí. É verdade, bem lembrado. Dino Santana, dá até saudade. Ai, meu Deus. Tô ficando de novo aqui agoniado. Agora queria filmar, viu ele falando? Filma, não para de filmar. Jornalista mesmo, meu irmão. Jornalista na veia, meu irmão. Hein? De quem, até? Jornalista na veia. Ai, que pegadinha maravilhosa. Como era boa essa época. Qual foi a melhor pegadinha que você acha que fez? E quem foi a vítima? Não, não, eu acho que a melhor foi essa, que eu fiquei em primeiro lugar de audiência, que eu entrei dentro de um ônibus, eu era louco, eu entrei dentro de um ônibus e comecei a... Eu tinha uma menina, como se fosse a minha mulher, e ela se insinuando e todo mundo assurriando para ela, para o PP Branco. Eu me bloqueio e falei, pô, meu irmão, vocês estão mexendo com a minha mulher? Eu comecei a dar tiro para cima, saiu gente voando para o trino que é lado. Porra, 23 processos. Como 23 processos? Sei lá, os caras estão processando lá na hora, porque, porra, todo mundo... Mas essa foi a pegadinha que você levou ao primeiro lugar de audiência? Essa foi a que eu levou ao primeiro lugar. Ou essa pegadinha, ou mais coisa que você faz? Não, não, essa foi a que deu o pico. Aí depois vinha a pegadinha de mendigo na rua, eu de mendigo, eu fiz muitas pegadinhas, dentro do banheiro, e a gente, a vergonha de fazer uma bagunça, tudo que você pode imaginar, Mauri, eu acho que eu já fiz na televisão. É bonita, é bonita, é bonita, é bonita. Ah, é? Ela tem a perna que eu tenho? Não, eu não sei. É mesmo que eu tenho? Não, não sei, mas é bonita. Não é bonita, não é bonita? Coisa? Ah, é bonita. É, vou tirar minha roupa aqui. Peraí, mano. Peraí! 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 Peraí a roupa, senão que vai morrer! Peraí! 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 Malandro, tem um monte de gente que vai fazer pergunta pra você, além de mim. O Rogério Morgado você conhece? Conheço, grande humorista o Rogério Morgado. Grande humorista. E grande mesmo, porque ele é grande no peso também. Pode falar, Rogério. Tá o malandro aqui. Aí, aí, aí! Sérgio Malandro! Sérgio Malandro começou a fazer stand-up convite meu aí em 2009, cara. Ele tá arrebentando. Aonde passa? Só que eu tenho que fazer uma pergunta aqui pro Sérgio Malandro que não é muito bacana. Que é o quê? Porque ele fazia o circo do Sérgio Malandro. E eu, uma pequena criança, fui lá no circo do Sérgio Malandro. Chegando lá, quem eu não vejo? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, por que que você faltava no seu circo? Ah, iê, iê! Era pegaia! Era uma criança, meu glu glu! Eu nunca... Esse cara é louco, bicho. Esse cara é maluco, cara. Pô, eu nunca faltei no meu circo, cara. Ele deve ter ido no circo do Bozo e confundiu, entendeu? Porque eu nunca... Eu nunca faltei no meu circo, cara. Sérgio Malandro era um sucesso, Maurinho. Então, esse circo aí durou quanto tempo? Esse circo durou. Quando eu comecei a fazer o circo, eu comecei mais ou menos em 85. Em 86 foi quando começou a hora do Capeta. E aí eu fazia show só pra criança, porque na época, antes do circo, eu fiz o Vem Fazer Glu Glu, que vendeu um milhão de discos. Imagina, o povo era surdo, Maurinho. Vem meu amor, vem meu chuchu. Vem bem pertinho. Fazer glu glu, glu glu pra mim, glu glu pra tu. Vem meu amor. I love you. Xete mon amu, merci beaucoup. Três idiomas numa música só. Eu fiz essa canção. Eu fiz a letra e o Joãozinho Printer fez a música. Eu lembro também disso. Aí arrebentou um milhão de discos, vendeu um milhão de discos. Eu comecei a fazer show nas periferias, nos clubes, com o glu glu. Só que as crianças gostavam da música do glu glu. Então eu comecei a fazer show também pras crianças. Foi aí que o Silvio Santos me deu o programa Hora do Capeta, que era ligado às crianças. E aí eu abri o Circo Sérgio Malandro. E no Circo Sérgio Malandro era um sucesso, bicho. Era um sucesso. Eu abri a porta. Onde ficava o circo? Eu rodava, rodava. Rodou em São Paulo todo. Era itinerante, não? É, itinerante. Uma hora em Santo André, outra em São Bernardo. Outra hora aqui. Pra ponta hora lá. Aí fui, levei pra Vitória, o Circo. Não é agora o youtuber Bruno Mota agora? É o Bruno Mota, não é? Tá na ponta da linha um youtuber, o Bruno Mota. E tá lá na Disney. É isso? Bruno Mota, é. E vai falar da Disney, fazer a pergunta aqui pro Sérgio Malandro? Vamos lá, vamos lá, Bruno. Ei, Mauri, aqui é o Bruno Mota, do Diário Semanal no YouTube. Tô aqui num lugar que o Malandro adora. Não é o Japão, embora pareça. Eu tô aqui na Disney, que tem a réplica de vários países. O Malandro também gosta do Japão. Olha aqui o símbolo do Epcot, tá lá atrás, tá vendo? Eu sei que o Malandro gosta muito da Disney e também gosta muito do Japão. E eu sempre fico pensando, toda vez que eu tô com ele, ele conta um monte de história. Um monte. Ele realmente já aprontou em tudo que tá ligado no mundo. Eu queria saber se ele tem alguma história pra contar daqui da Disney, que já tenha acontecido com ele. Ou até mesmo do Japão, que eu sei que ele já esteve lá arrumando confusão também. Valeu, Malandro. Obrigado. Tchau, Mauri. Bruno Mota, grande amigo, grande humorista. Quando eu comecei os stand-ups, o Bruno Mota me ajudou muito, fiz muitos shows com o Bruno Mota. Ô, Bruno Mota, eu fiz show agora em Orlando, fiz show em Miami, fiz show em Nova York, eu fiz show em... Boston. Em Boston, bem bacana. E assim, na Disney, eu adoro a Disney. A única coisa que eu tenho, eu tenho uma recordação muito triste da Disney, porque foi meio dramático. Por exemplo, eu fui com a minha namorada e aí eu pergunto a você, a Mauri, eu pergunto a você, Bruno, pô, na hora que eu tava ali, né, bicho, eu andei aquela Disney toda, andando pra lá, pra cá, me levando aqueles brinquedos. Pô, chegou de noite, eu quis fazer um glu-glu com ela, né, Bruno? O glu-glu se riu com ela, que, né, eu mereço, né? O pô, quando eu andei aquela Disney toda, porra, aí a mulher me bota um pijama do Mickey, quem vai c****r uma mulher vestida de pijama do Mickey? Porra, bicho, hein? Só se for um pedófilo, bicho. É você que tava cansado, velho. Quando a mulher não quer fazer amor contigo, quem quer que ela faça? Bota um pijama do Mickey. Você acha que alguém vai c****r uma mulher vestida de pijama do Mickey? Sinceramente, com todo o respeito que eu tenho aqui, porra, bicho, quando você quer seduzir um homem, não vai botar o pijama do Mickey? Aí ela ficou com o pijama do Mickey quase a viagem toda, porque ela não queria ficar comigo. Tá bom, meu Bruno? Eu sou traumatizado com a Disney, meu irmão. Aí eu rapidamente já fui pra Nova York e morou, meu irmão. Aí ela já se vestiu de Pantera, aí foi melhor o bambulho. Peraí, peraí que se eu vou perder. Ele tá na linha também. O Carlinhos Maia, outro youtuber famoso, não é? É uma pergunta interessante que ele quer fazer. Cuidado que o Sérgio Malandro não tem papas na língua. Pode falar. Fala, Mauro e Júnior. Fala, Sérgio Malandro. Olha, tá ali uma panela ali atrás fazendo feijão. Me diga uma coisa. A pergunta é a seguinte. Você faz muito ia-ia, muito glu-glu. Na vida real, como é que tá o seu ia-ia? Tá pra cima, tá pra baixo? Tá usando ainda? Já pifou, meu filho. Beijo. É um grande youtuber. Esses caras aqui não sabem de nada. É um grande youtuber. Esse cara lá, Maurício. Ô, menino. Quantos anos você tem, Sérgio? Ô, menino. Pô, para com esse negócio de idade, pô. Agora tu quer esculachar. Agora tu vai falar de idade. Eu tenho 33 anos, idade de Cristo, Maurício. Ô, meu filho, vem cá. Ô, menininho. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui é Sérgio Malandro. Aqui é glu-glu. Aqui é ieie. Não vou dizer a você que de vez em quando o bagulho fica meio esquisito. É claro que fica. Mas tu tem que ter conexão. Eu tenho que conversar com ele, irmão. Tu tem que ter conexão. O nome dele é Jucão. Então eu fico olhando pro Jucão e falo, Jucão, vamos que vamos. Leva o sexo na brincadeira. Não leva a sério. Porque se você levar a sério, o bagulho vai descer. Agora, outro dia... E você tem que conversar com ele. Você tem que ser solidário a ele. Por exemplo, outro dia, 4 horas da manhã. Pô, me deu vontade de fazer xixi. 4 horas da manhã, Maurício. Pô, o que que eu fiz? Levantei. Fui até lá ao sanitário. Levantei a tábua. E falei pra ele, irmão, tá vendo? Quando você quer que eu levante, eu levanto. Então você tem que se comunicar com ele. Você tem que ter uma conexão com ele. Entendeu? Ele te dá ordem. Mas a tua cabeça não dá ordem pra ele, não. Não, mas tu tem que ter intimidade. Tu não tem que ter esse medo de blá, 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 blá. E o irmão... E tá me dando uma vontade de fazer um... Eu tenho um toalete aqui perto. Acho que vou fazer o gigante chorar. Não, tudo bem. Vamos continuar. Segura. Ele acredita. Ô, glu-glu! Bate um fagadinho aqui em mim, né? Aqui não vai. Aqui não. Marcelo Marrom. Marcelo Marrom. Esse é maravilhoso. Fala, Marcelo. A Maurinho Júnior, Serginho Malandro tá aí. Serginho Malandro é um grande amigo, virou irmão. Me recebeu muito bem no programa que a gente faz juntos no Multishow. Foi um cara que me recebeu de braços abertos. E um dos motivadores pra eu fazer a minha palestra Não Durma Antes de Sonhar, que virou livro. Você sabe, Mauri, que depois que eu comecei a fazer essa palestra impactar vidas, tirar pessoas do lugar comum, eu comecei a reparar também em pessoas que têm esse mesmo dom. E por incrível que pareça, Serginho é um belo comediante, mas tem histórias que te levam pro próximo nível de conhecimento, de autoconhecimento, te fazem refletir. Não é vazio, não. E não é uma pergunta que eu tenho pra fazer, é um pedido. Eu queria que ele contasse a história do dia que o cara, o oficial de justiça, foi tomar o carro dele. História engraçada que alimenta a alma. É disso que o mundo precisa. Serginho Malandro tá nessa vibe aí. Beijo grande, meu irmão. Tamo junto. É meu glu-glu, é meu iê-iê. O Marrom é sensacional. O Marrom é meu companheiro, meu amigo, meu brother do Multishow. Nós estamos fazendo lá o Fábrica de Talentes, que era o antigo Prêmio Multishow de Humor, mas agora virou Fábrica de Talentes, que é o programa mais completo, que deve estrear agora até em outubro no Multishow. E o Marrom é meu parceiro. E o Marrom tá nessa levada do motivacional, tá fazendo muito sucesso, fazendo palestras, misturado com o show motivacional. E eu tenho feito também muito motivacional pras empresas. Eu faço muito show pras empresas. Mas o que você põe? Eu faço... Qual é o conteúdo motivacional que você oferece nessa... Eu ofereço a pessoa ter mais otimismo. Eu acho que as pessoas só podem ser felizes. As pessoas confundem. Acham que vão ser felizes se conseguir alguma coisa. Não. A pessoa só vai conseguir alguma coisa se antes ela for feliz. Ela tem que trazer a felicidade dela dentro dela. Então, meu, eu faço muitas empresas, muitas empresas, eu faço o meu show com o motivacional. E o Marrom tá falando do dia que o fiscal, o oficial de justiça, foi uma época que eu quebrei. Foi mais ou menos em 1996. Eu era do SBT. E, de repente, o Silvio Sancho parou com todos os programas. Lembra disso? Que acabou os programas em 96. Eu não sei o que aconteceu lá, que ele fez uma auditoria, sei lá, enfim. Todos os programas acabaram. E eu tava num núcleo, que o meu núcleo acabou. E o meu programa acabou também. E foi um período muito difícil, que eu fiquei de 96 até 98, sem um programa na televisão. Então, meus shows, que eram lotados no circo, começaram a diminuir. Os meus produtos que eu vendia, tenizinho, roupinha, eu tinha a minha marca, moleque malandro, começou a cair. Então, aí eu quebrei. Quebrei mesmo de quebrar. Comecei a vender meus apartamentos que eu tinha comprado, pra mim, me mantendo nesses dois anos. E vende um apartamento aqui, me mantendo mais um mês. Vendo outro apartamento, me mantendo outro mês. E com o filho, com o filho nascendo, outro filho já com cinco anos e tal. Aí, um dia, a Mauri, eu tava na minha casa, essa casa que eu boro em São Conrado, e eu tava na minha casa, a casa já quase despencando toda, porque ele não tava quebrado, não tinha mais dinheiro de nada. E, de repente, o oficial de justiça bateu na minha porta pra levar o meu jipe. Era a única coisa que eu tinha. Era um jipe. Já tinha perdido a moto, já tinha perdido outro carro, tinha perdido tudo. E ele foi levar o jipe. E eu fui até a porta, e quando ele me viu, ele se surpreendeu. Falei, poxa, mas é... Esse jipe é seu, Sérgio Manolto? Você é o Sérgio Cavalcante? Eu falei, eu sou o Sérgio Cavalcante. Mas ele falou assim, meu Deus, poxa vida, eu não tenho coragem de fazer isso, porque o meu filho... Eu tenho um filho de nove anos, que ele ama você. Você é a pessoa que ele adora e tal. E ele tá hospitalizado, ele tem câncer. Vai ouvir da maioria, a vida como é que ela é. Aí eu falei, então espera só um minutinho, que eu vou pegar um negocinho aqui que eu quero te dar. Aí fui lá em cima, peguei um bonequinho, que eu tinha um bonequinho, que mexia as mãozinhas assim, um bonequinho do Sérgio Malandro. E falei, olha, entregue isso aqui pro seu filho, que é um presente do Sérgio Malandro. Aí ele ficou assim, parado. Falei assim, meu Deus, como é que eu vou agora levar o seu carro? Não quero mais levar o seu carro. Falei, não, faça o seu trabalho, porque você veio pra levar o carro e você tá fazendo o seu trabalho. Não faz mal, você vai levar o meu carro. Uma hora um carro e eu vou perder o carro mesmo e tal, mas não esqueça de dar esse presentinho pro seu filho. Aí, Mauri, quando ele começou a descer com o carro, porque eu moro numa ladeira, ele começou a descer com o carro, eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar compulsivamente, só que eu não chorava porque eu tava perdendo o carro. Eu chorava porque os meus filhos eram muito saudáveis, todos saudáveis. Aí eu fiquei diante de um problema que eu vi que eu não tinha problema nenhum. Eu, diante daquele problema, falei, meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Esse carro tá descendo e eu vou perder o carro. Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho, porque eu tenho a minha essência, a gente quando perde as coisas materiais, isso serve pra você que tá em casa, se você hoje tá vivendo um momento difícil, né? Se você é mais um brasileiro que tá vivendo um momento difícil, você não pode perder a sua essência. A sua essência, a sua fé, porque tudo tiram da gente. Esse relógio alguém pode pegar e levar, porque existe uma diferença entre uma matéria e outra, alguém pode pegar e levar. Agora, o que tá dentro de você, dentro do seu coração, ninguém pode arrancar a tua essência, os seus sonhos, a sua vontade de vencer, o teu otimismo, a tua positividade. Isso ninguém leva na vida. Ninguém pode levar. Nunca na sua vida. Então, eu sabia que eu tinha minha essência, eu sabia que eu era um artista, que eu tinha um carisma, que as pessoas continuavam a gostar de mim, porque eu andava na rua e eu não saia de balão. Isso acabou te motivando mais. Me motivando. E aí, se foi em 96, aí em 98 eu passei por esse problema, aí em 99 foi quando veio o programa que eu assinei o tremendo de um contrato, e aí, logo no primeiro salário, eu entrei aqui na Vida Brasil, aqui numa concessionária, e comprei uma BMW Z3, porque era o meu sonho comprar, e falei, pô, vou pegar essa BMW Z3 e sair tirando já a capota e tal. O que eu quero dizer com isso é que, perto de um problema, quando você acha que você tem um problema, você tem que olhar ao seu redor se o seu problema é um problema. porque, no caso, eu não tinha um problema, eu tinha um obstáculo. E o Marron falou isso porque, nas minhas palestras motivacionais, eu falo um pouco da minha vida. Você conta esse episódio. Eu abro meu coração e falo, mostrando que as pessoas não têm problema, as pessoas têm obstáculos. O teu problema é que você não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Tem obstáculos e a gente vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Eu vou pedir só para ele contar a história do Roberto Carlos, pode ser? Não, você tem uma história... Eu tenho várias histórias do Roberto Carlos, eu tenho a história com o Zico... Você quebrou o dedo da Sônia Abrão. Do avião, quebrei o dedo da Sônia Abrão sem querer porque estava gravando. Agora, a do Zico foi mais... A do Zico, a Mauri foi mais trágica. Eu estava no avião, eu vou contar a do Zico, tá? Eu estava no avião, a Mauri, eu peguei um avião... De carreira? Avião normal, ponte aérea. Aí eu estava naquela parte da emergência. Eu estava sentado aqui, do meu lado uma pessoa, olha como é que é a vida. Um fã maravilhoso, sabia toda a minha vida. Um cara caridoso, generoso, um cara bacana, um fã aqui do lado. Aqui a janela, aqui o corredor do avião, aqui do lado, do lado aqui, a Mauri. Nada mais, nada menos que quem? Zico! Ali, Calbi Peixoto. Ali, Marília Pereira. Quando eu vi o Calbi Peixoto, Marília Pereira e o Zico, eu falei o quê? Falei, fã, só um minutinho. Aí eu falei baixinho, Zico. Zico. Vou falar bem baixinho, Zico. Cair, eu estou ferrado. Ele falou, não, você está ferrado não. Está todo mundo ferrado. Mas eu estou mais ferrado. Imagina a notícia no dia seguinte, cai o avião. Os maiores jogadores do Brasil, do mundo, Zico. Os maiores vozes do Brasil, Calbi Peixoto. Os maiores artistas da Rede Globo, Malia Pereira. Tu também estava lá por acaso, o imbecil do Sérgio Malandro. Claro, ia sair assim, eu conheço a vida. Até para morrer, eu tenho que escolher o lugar certo. Mas nunca brinquem com essas coisas, porque a palavra, Mauri, ela atrai. Foi a pior viagem da minha vida. A Mauri, eu estava sentado assim, conversando com esse fã maravilhoso, de repente, do nada, do nada, o avião fez assim, uá! Porra! Meu Deus queimou! Daqui a pouquinho, troca lá fora aquele mentiroso, atenção senhores e senhores, aperta os sítios, vão passar por momentos de turbulência. Mentira, pô! E quem fala, pessoal, estamos ferrados. Grita! O bagulho do nada, deu uma sacolida, uá! Foi senhor da minha vida. Senhor, aquelas correntes que eu recebo para dar para dez pessoas, vou dar para mil pessoas, recebi, é mil pessoas. Uá! Foi senhor da minha vida. Acabou quarta-feira, acabou churrasco, cerveja, mulherada, eu vou dar sopa para medico toda quarta-feira. Uá! Não é quarta não, o senhor é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Chegou aqui, olhei para o Zico, o Zico parecia o Ronaldinho, um gaúcho atropelado, todo torto. Chegou aqui o bagulho, aí o bagulho deu uma sacolida, uá! Uá! Falei senhor, vou dar vinte por cento do meu salário. Uá! Falei cinquenta! Chegou aqui, caiu uma máscara, falei, vou morrer. Aí eu comecei a botar a máscara, a máscara não saía oxigênio. Falei para o fã, irmão, troca de máscara, me dá tudo. Ele disse, tira a mão. Falei, porra, tu não era meu fã, cara. Não dá tua máscara, tira a mão. Nessa hora ninguém é fã de ninguém, Maurício. Ninguém pensa no artista. Ninguém pensa no artista. O cara é todo fãzinho, todo generoso. Na hora ele arrancou minha máscara. Aí... Quando eu olhei o Zico, o Zico quando estava de máscara, o Zico já tinha se transformado em amaral, com o olho arregalado assim. Aí o meu irmão foi um terror. Daqui a pouquinho, com a graça do bom Deus, cara, o avião começou a acalmar. Aí entrou aquela voz daquele mentiroso. É, meus amigos. Passamos aí por alguns momentos difíceis. Falei... Aqui a pouquinho entrou aquela... Aqui a pouquinho. Atenção, tripulação. Preparar para o pouso. Jura, Maurício. Quando eu percebi aquela rodinha bater no chão, fez... Falei, senhor... Senhor... 50% do meu salário. Não tenho mais futebol, nem cerveja, quarta-feira. Agora é sopa para mendigo. Senhor... Senhor... Por que não me levou? Aí... Aí tinha... Aí tinha um cara com o negócio na boca, assim na frente. Falei, irmão, o que que isso é da tua boca? É minha identidade, pra facilitar o trabalho dos bombeiros. Quem que é esse cara? Esse cara é de Deus. Mordeu o cara sem identidade. É, desmorra. Esse cara é de Deus. Esse cara estava pensando no semelhante. Sérgio Malandro. Grande Sérgio Malandro. Obrigado, querido. Obrigado a você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, eu hoje sou embaixador do Projeto Agis da Rua. Eu quero... Fala devagar. Anjinhos da Rua. Coloca aqui embaixo. Anjinhos da Rua. Isso é um projeto maravilhoso. Fala. Eu sou embaixador do Projeto Agis da Rua. Então, eu... Aqui no Rio? É aqui em Peruíbe. É sensacional. É em Peruíbe. Sensacional. Eu convido todo mundo pra que, quando puderem a Peruíbe visitá-lo. Eu convido a você que tá na sua casa, entrar na internet pra conhecer o trabalho do Projeto Agis da Rua. É tudo gratuitamente. Eles operam os cachorrinhos de câncer. Os animais de câncer. Eles dão ração. Eles dão comida. Eles dão tudo. É uma área de um milhão de metros quadrados. De repente, você pode... Aqui, ó. Eu trouxe até um presente pra você. Aqui, ó. Isso aqui é tipo um DVD ou uma música. Aqui é o símbolo do Agis da Rua. Aqui são os cachorrinhos que eu vou te dar. Vários cachorrinhos em miniatura. Mas eu quero, com isso, Amaury, divulgar aqui no seu programa que tem muita audiência. Pro Brasil todo. Entrar na internet. Projeto Agis da Rua. Pra, de repente, você que tá na sua cidade, aí longe, esse programa aqui entra em vários lugares. Que você tenha isso como exemplo. Pra você poder abraçar os animais, entendeu? É muito amor aos animais. É o maior santuário particular do mundo para animais abandonados. Animais abandonados. É espetacular. É uma coisa linda. O dia que você tiver a oportunidade, eu quero te convidar pra você ir lá, conhecer. Você vai sentir a presença de Deus. Eu quero... Você que tá em casa, vai lá nos visitar. Vocês vão adorar aqui, ó. Aqui é um presentinho que eu trouxe pra você. E dizer a você também, Amaury. Esse é do projeto. Esse é do projeto. É lá, Agis da Rua. O nosso emblema aqui, ó. Puxa vida, é maravilhoso. Tá legal? E, ó. E convidar todo mundo pra, a partir de novembro, aqui em São Paulo, eu vou fazer uma temporada no Hotel Renaissance. Você é meu convidado. Do Teatro? Do Teatro Renascense. Do Teatro Renascense. Novembro todo. E eu não sei onde eu vou estar nos outros Filares de Semana, mas você tá no meu Instagram, arroba Serginho Malandro, com dois L, e você vai saber toda a minha pauta, as minhas coisas. Sérgio Malandro! Eu falo demais, né, Maury? Eu falo demais, né, Maury? Sérgio Malandro. Você fala nada. Você fala de menos. Você vai voltar aqui. Acabar de contar histórias. Sérgio Malandro, meu irmão. E um beijo pro Sidney da Ultrafaba. Sidney Oliveira. Sidney Oliveira. Um beijo pra você. Eu adoro ele, cara. Fim show lá pra Ultrafaba. Ele é sensacional. Que cara positivo. Que cara otimista. Que cara que compartilha tudo, cara. Sidney Oliveira. Um beijo. Sei que você tá sempre ligadinho aqui com a Maury. Ele tá sempre forte. Ele tá vitaminado. Ele tá vitaminado. Esse cara vive de vitaminado, meu irmão. Ele só toma vitamina Sidney Oliveira. Eu descobri. Eu tomo mesmo. Eu vi lá na bolsa dele. Eu tomo mesmo, meu irmão. Eu assumo mesmo. Tomo as vitaminas e tô aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Isso aqui é vitamina, meu irmão. Isso aqui é vitamina. Sidney Oliveira, bicho. Ninguém faz isso aqui, ó. Blu, blu, blu. Só não sumo na mesa pra não quebrar a mesa, meu blu, blu. Vambora! Boa!